Uhul! Olha o cara aí, meu! Uhul! É uma batida! Uhul! Agora, hein! Uhul! Cara, é muito bom, cara! Um, dois, três! Vamos lá, hein! Bora! Uhul! Uhul! Olha o cara dança, hein! Olha! O cara vive na década de 70, cara! O cara vive na década de 70, cara! Mal Black Power louco! Uhul! Ae! Olha o que ele fez na pista! O cara é um verdadeiro trator! Terra pra lá! Ele tava dançando! Ele tava dançando! Muito bom, cara! Dança muito, hein! Olha lá! Já arrumou uma vítima! Vamos lá! Esse passinho é o passinho mais besta que existe de toda a história! Ai, cara! Até eu sei fazer essa merda! Sabe nada!